E aí rapaziada, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao canal Prionobi E hoje galera, nós dizemos como é sábado, né? Sábado é de lei Me dá aquela moralzinha no Goleta, na verdade Meu carro, pra quem não sabe, galera, é um Gol G4 E hoje não vai dar aquela moral pra ficar fino pra hoje à noite, beleza? Vamos comprar uns... Vamos pegar um pretinho, né? Pra deixar a roda aí com um Pretinha, de fato Compramos tudo, tipo... Ah, eu acho que vou dar um banho nele, cara, não sei Não gosto muito de dar um banho por fora, não Mas vamos ver, né? Compramos tudo ali pra dar uma moral ali dentro também Ontem eu já expirei, então já tá como? Tá tranquilão, só dá o acabamento mesmo E galera, também eu quero comprar muito um WD, mano Porque olha a situação dessa porta, filho Cara, a galera vai sair do carro como? Eu fico com um caralho Então, comprar um WD pra dar uma moral aí nessa porta Lubrificada, gente, então galera Então vamos partir pro mercado mais próximo E deixar o nosso Goleta fino pra hoje à noite, né? Sábado uma noite é de lei Vamo que vamo, rapaz! A luz de capa, essa marca aqui é bem paraguaia mesmo, né? Vamo ver, né? Vamo ver quanto ele tá aí aqui, não tem um preço E vamo levar pra conferir, ver se é bom, né? Sei lá, vamo ver, vamo ver como é que é a situação desse aqui Bom, por enquanto nós estamos levando esses dois aqui Esse aqui é o... é o WD falso, né? Pra ver se resolve aí a porta Esse ali é o WD original, ó Porém deve tá carinho, então vamo levar esse falso aqui que deve dar conta, né? E vamo levar esse pretinho aqui também Pretinho não tem outra opção, então vamo levar esse mesmo E é isso aí, galera, acho que é isso Vamo ver o próximo, se tem algum shampoo, não sei Vamo ver depois Então voltamos, olha o que temos aqui Nosso WD Vendigation, né? Vamo dizer assim Vamo lá, galera Um aí é... Lube, né? Hum... Como é que se chama isso, cara? Desigri... Desigri... Desigripante É alguma coisa do tipo, mano É alguma coisa do tipo Desigri... Ah, porque eu achei, ó Desengri... Desengripa Tá, desengripa Tira o resfriado, né? Vamo lá, então, mano Ó Vai tirar esse... Esse barulhinho, ó Hum... Final... Que me atazão aí demais, mano Então vamo lá, galera Vamo tentar aqui fazer tudo sozinho, né? Vamo aqui, ó Vamo aqui, ó Como eu tô abrindo o bagulho Vamo tirar o pinho Vamo colocar aqui, ó O bagulho é pra encaixar aqui, velho Mas como não é pra coisa pequena, né? Acho que não tem muita necessidade, não Sem Deus, é que pra ficar melhor Bom, vamo lá, então, mano Acho que não tem muita necessidade De botar o bagulhinho Só quando eu for festa, né? Aí, lá Vamo lá O que acontece, mano? Eu passei óleo aqui Aqueles óleos de máquina, tá ligado? E não adiantou nada Sabe por que não é pra isso também, né? E o meu braço tá cansando Vamo lá Vamo continuar aplicando aqui Que cheirinho bom, né, mano? Que nem cheiro de gasolina Cheiro de gasolina Todo mundo gosta, né, mano? Cheiro de gasolina Cheiro de... Cheiro de tinta Cheguei num posto de gasolina Lá, abasteci Falei Porra, que cheirinho bom de gasolina O cara falou Porra O tempo não fica Que o de gasolina vai checer, né? Vai porra, que cheirinho bom, né, mano? Cheiro de gasolina é top Vamo vendo esse Pro Alto Aí, Pro Alto Patrocina a nós, filho Aí, ó Pro Alto Pro... Pro Alto Pro... Pro... Pro Anub, né? Aí Aí, Pro... Pro Alto E Pro Anub Parceria, hein? Ha, falou Fechou Vamo ver, então, velho Vamo ver se dá resultado Bom, até agora Ainda tá arranjinho ali Vamo deixar Vamo aplicar, né? Vamo... Vamo aplicar uns pouquinho Pro Alto Pro Alto Você tá como? Ó, vamo jogar aqui, ó Calma aí Tô... Lá uns pouquinho Aqui, aqui Aqui Lá do outro lado, mano Lá do outro lado Tá tranquilo Não tá tão ruim Que nesse lado, não Mas vou aplicar Lá do outro lado também Enquanto... Enquanto aí vai... Vai faz... Dando o resultado Vamo ver aqui, então Você que tá vendo? Tá nem fazendo barulho Bem de leve mesmo Que tá fazendo Bem de leve Vamo lá aplicar, então Desingri... Desingripa Show Tá maneiro Nem que isso aqui Vai resolver, mano Tem que resolver Daqui a pouco Eu bato aí com vocês, galera Pra ver se esse barulho aqui Vai parar Beleza? E as rodas aqui, galera Se liga Antes de... As rodas aqui, ó Eu já dei uma lavada Já deixei elas preparadas Pra passar o... O pretinho Porque, porra Tem muita gente que... Tem muita gente que... Passa o pretinho Nem limpa a roda, mano Então tem que dar aquela lavada Na roda Com o shampoozinho Limpa a roda E depois vem Quando secar E sim Vem passando o pretinho Beleza? Então, deixa secando Por enquanto Por enquanto Eu vou resolvendo ali A porta Dendo mais desingripada E daqui a pouco Eu volto aí Pra gente passar o pretinho Vou mostrar pra vocês Como eu passo E ver o resultado aí, né? É da Luxcar Luxcar, né? Vamos ver se é bom mesmo Vamos lá, galera Depois que eu volto aí Valeu E agora, né? Vamos... Já aplicamos ali O nosso WD Daquele jeito, né? E agora, galera Nós iremos aplicar aí O pretinho As rodas já estão Devidamente secas E limpas, né? E agora vamos fazer A aplicação do pretinho Da Luxcar Vamos ver se esse pretinho É pretinho mesmo, né? Vamos ver, mano Eu já cortei Tem um... Ô, teta, porra! Olha só, buba! Ali, cara O bagulho voou longe Ali Viu? A gente tem que ir Do que que é em mim, né, mano? Vamos lá, então Porque eu quero gravar Gravar aqui sozinha, brabo Vamos lá Vamos tentar Jogou um pouquinho Aqui fala Que é com uma esponja Mas não temos esponja Temos até uma esponjinha Mas eu não vou usar ela, não E aplicar aqui Nas laterais, galera Assim, vamos lá, então Pegar o celular Com a outra mão Fica melhor Vou me aplicando Aqui na roda Pra ficar com aquele Brilho, né, como? Brilho top Bom, vou pegar aqui, galera Ó, se liga Vou botar aqui Pra vocês verem Como a roda está no momento Ó Aí depois eu venho Porque senão Não vou conseguir passar Aí eu vou passar aqui Desse jeito, ó Botando o produto E Espalhando aqui Só essa parte aqui, tá, galera? Não passe Não passe aqui, ó Não se passe nessa parte É somente aqui, ó Só aqui pra dar o brilhozinho Pra Pra ficar maneiro, beleza? Senão você vai gastar muito Então, galera Daqui a pouco eu volto aí E é isso aí, mano Poco volta, valeu Se ligue no resultado Que ficou essa roda Ficou top, fi Fala tu Ficou top, mano Ficou pretinha Mas vamos ver, né, cara Vamos ver se vai Se vai durar, né Esse pretinho aí Vamos ver aí na rua Como é que vai ser Pô, mas gostei bastante Vão do resultado Tinha zoado lá Tinha Tinha zoado lá a marca Mas Até que gostei bastante Se liga, galera A porta Ó, melhorou Um pouco, mas ó Ainda tem um pouquinho Eu acho que eu aplicando aí É... Porque ficou muito tempo assim, cara Então eu aplicando aí Todo dia, dando uma aplicadinha Acho que vai sumir Esse barulho rápido, beleza Mas o produto também O desigripante É bom também Gostei bastante também Então é isso aí, galera Esse foi o nosso Uma nossa moralzinha aí no Gol Dentro Eu vou mostrar aqui dentro pra vocês Eu nem mostrei Eu sou foda pra caralho, né Vou mostrar aqui dentro pra vocês Então agora, galera Aqui, ó Vamos lá Tá um pouquinho Suja aqui, mas como? Passei o aspirador Aqui tá meio sujo Que eu já dei uma voltinha, né Mas o aspirador passei ontem Passei, ó Aqui atrás tá liso Tá limpo Aqui atrás tá lisinho Isso aí Mais um Agora é só partir pro Pro rolê, né, galera O carro tá pronto aí Pra dar aquele rolêzinho maneiro E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram aí Se quiserem mais vídeos como esse Toma aí, mano Tô aí pra fazer vídeo Vai rolar um vídeo Desafio também Com meu parceiro do canal Como eu falei pra vocês No vídeo passado Vai rolar uma Uma parceira com o canal dele lá E vai ficar Vai ficar um conteúdo Maneiro pra vocês, cara Então Não esquece de deixar aquele like Aí maneiro Que fortalece demais, né Vocês são ligados Que fortalece o bagulho, né Tá mó calor aqui Tá muito calor Então é isso aí, galera É Escreveu e se Não esqueça Deixa o like maneiro aí Pra quem já é Inscrito aí no canal, né Os caras foram Moleque que fortalecem Vocês fortalecem Fortalecem legal E vamos aí, mano Amanhã Vou ver Se eu der uma Se eu sair de ano Ficar boa hoje Eu vou gravar Pra postar pra vocês Amanhã Se pá, né Domingo já à noite Assim Eu posto pra vocês Beleza Então É isso aí, galera Valeu Até a próxima